Olá pessoal, ligado em nosso canal, vou mostrar para vocês como fazer um artesanato em MDF revestido em nossa máquina Halter Leasing Easy Pack 3020 de 40 watts. Pequena, mas muito eficiente para os seus projetos. Vem comigo, vou mostrar como se faz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.